E aí, Zeferinos! Mais um dia de São Paulo Fashion Week e a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês, aqueles clipezinhos, as tendências Tô gostando que a gente tá no mood rosa brincando com o outro eu amei quando você chegou aqui, é que você tava assim, ó eu fiquei assim, ó, que máximo gente, então roda a vinheta e vem acompanhar mais esse dia com a gente Hora do café da manhã pãozinho de queijo, ovo, bacon, xícara de café frota na fruta ovo, bacon, cenoura não tô comendo cenoura de manhã olha isso, já tá matching fazer uma foto muita chuva em São Paulo e a Fran vem de calça branca sandália, mas assim, não tava chovendo então essa regra não se aplica eu até vi que ia chover, mas eu não pensei que fosse ser fim do mundo e eu não trouxe opções de sapato ou é tênis branco ou é sandália preta já chegamos aqui no São Paulo Fashion Week é bom que a gente tá na sala de imprensa já mandamos alguns arquivos pra edição, etc e tal e agora eu vou com o pessoal aqui do YouTube São Paulo Fashion Week que a gente gravou ontem pra gente fazer umas coisinhas sobre o backstage vou tentar mostrar algumas coisas por aqui mas se não der a gente deixa o link pra vocês acompanharem lá no canal deles, tá? mais um dia de São Paulo Fashion Week agora a gente vai conhecer o backstage da Beira que é uma marca carioca e vamos conversar com o pessoal com a maquiadora que tá assinando a beleza e ver como é que é essa movimentação do backstage que é muito legal então venham comigo pra gente ver um pouquinho mais desse dia de São Paulo Fashion Week olha a loucura que é, gente é um monte de gente pra todos os lados modelos prontos, modelos vindos de rosto de desfiles e é uma loucura então assim, agora principalmente nesse momento que a gente tá entrando aqui que é aquele momento de transição que um desfile acabou de acabar e muitas modelos vêm pra cá ou pra trocar a maquiagem é sempre um caos já tá chegando ainda não tá no caos master daqui a pouco vocês vão ver a loucura que vai ser então vamos agora tentar procurar a Amanda que assinou a beleza pra gente ver como é que é essa história da beleza da Beira então eu tô aqui agora com a Amanda Schon que ela tá assinando o desfile da Beira como é que é, Amanda? conta pra gente a coleção da Beira eles partiram de um descarregamento dos tecidos então elas usaram tecidos que elas já tinham e descarregaram esses tecidos pra ter novas cores então foi um processo bem experimental porque elas também não sabiam o que ia sair disso trouxe uma coisa muito fluida de cores e muito tranquila e elas fizeram um trabalho de pintura manual em cima disso também depois e tem um certo bucolismo na coleção, sabe? é bem leve primeiro a gente queria uma coisa bem natural que é o que tem a ver com a marca e com o meu trabalho também só que a gente queria trazer um pouco dessa história e aí a gente chegou num quadro renascentista como referência tem uma coisa já dessas cores desbotadas e descarregadas e com o tempo tem um certo blur ali de não ter uma coisa muito definida então a gente usou esfoliação a gente usou máscara de tratamento depois a gente usou um blend de óleos já queremos a receita desse blend porque a gente também quer ficar igual as modelos aqui, hein? óleo de rícino com óleo essencial de melaleuca e rosa mosqueta anotaram, gente? anotem tudo e façam porque a pele deve ficar maravilhosa maravilhosa e aí a gente usou uma combinação de blushes cremosos pra criar uma rosáceazinha na bochecha então eu uso três tons de blush cremoso pra ter essa profundidade de cores e um blush em pó que a gente pota em cima pra além da profundidade de cores a gente ter uma diferença de textura também porque a rosácea não é só uma manchinha, né? ela é meio saltadinha, assim, da pele, né? quase que uma irritaçãozinha, assim gente, muito maravilhoso acho que a gente agora tem que achar uma modelo pronta pra gente conferir isso ah, então, muito obrigada por ter participado com a gente aqui por ter dado toda essa aula pra gente agora vamos conferir as modelos e ver a loucura do backstage aqui, então, ficam os looks e eles sempre ficam assim, dessa forma ó, se você olhar aqui tem cada... o que o modelo vai vestir e o número de entrada dele o nome gente, agora a gente tá aqui com a Lívia que é a mente de tudo isso que a gente tá vendo e mostrando pra vocês e é a segunda temporada dela no São Paulo Fashion Week deu pra perceber do pouquinho que eu tava assistindo a entrevista dela que ela é bem apaixonada pelo que ela faz e eu quero saber dela, que ela conte pra gente então, qual a inspiração, a ideia desse desfile o que você vai mostrar pras pessoas conta um pouquinho pra gente esse desfile a gente vai apresentar um pouco mais do desenvolvimento da gente da modelagem, da construção das cavas, golas e onde são os bolsos e em paralelo, todos os tecidos a maioria deles foi descarregado isso significa que eles eram do nosso estoque em cores diferentes vermelho, azul, de outras cores voltaram descarregados e daí alguns deles foram também colocados em estampas sempre muito sutil algumas cores e alguns formatos diferentes o intuito que eu tenho com as roupas são de estimular o uso seja por homem ou por mulher porque eu acho que ela não vem carregada com essa informação, né? a gente que carrega ela eu foco bastante no homem por quê? porque é mais restrito num homem mais tradicional por incrível que pareça mas assim, pra ser bem detalhista pra poder ter mais acesso pra mais pessoas do que só as pessoas que já são da moda e já se comportam de uma forma abrangente e que não tem dificuldade nenhuma de pegar a roupa do irmão da mãe, da avó isso, como a gente pega uma pessoa que tipo, não ousa mas ao mesmo tempo pode ter interesse e isso não vai ser uma coisa exagerada é a intenção gente, adorei muito obrigada Lívia, parabéns sucesso vamos lá que a gente vai correr pra acompanhar o desfile que vai começar já já e tá na correria e a gente fica assim acelerado também então vamos gente, espero que vocês tenham gostado desse momento backstage aqui que a gente mostrou pra vocês da beira desse pouquinho que a gente pode mostrar tanto de maquiagem tanto de look um pouquinho da história e é isso não deixa de se inscrever no canal já aqui aguardando o desfile da beira começar a Fran já cobriu o backstage por um canal de São Paulo Fashion Week oficial e o que tá? ah, tá muito legal a pele, eles tão fazendo a pele eu já nem contei isso pra vocês mas a pele não tem base é só um mix de óleos que ela tá fazendo ela faz uma massagem aí deixa a pele com um vício de dar inveja eles quase não usam corretivo e aí é um mix de dois blushes cremosos e mais um blush pó pra dar uma finalizada e a sombra pasmem ela está usando um blush terroso porque o que está na moda é o que já vem usando então a gente está na moda usa em blush terroso então aí tô curioso porque eu não fui tava lá na sala de imprensa tentando editar alguns vídeos e aí a Fran a Fran tá muito independente muito independente de São Paulo Fashion Week aí são anos de correria vai ser muito legal isso, foi muito legal adorei e os meninos que estão gravando por nosso trabalho eu acho que são de boa assim, calmos sabe eles são legais e tal foi muito legal com vocês mais um look da Fran é a nova série do canal mentira gente a gente está aqui no São Paulo foi com o chão e aqui nosso segundo dia e o look que eu escolhi hoje é assim como vocês estão vendo uma calça branca uma sandália de tira preta bem básica e aí eu usei o blazer com uma blusa e aí tipo assim blusa estou só de sutiã por baixo não tem blusa nenhuma a minha blusa é o blazer você pode usar o blazer e fechando ele arrematando ele com um cinto ou fechando só os botões e tal ou então você pode colocar ele por dentro da calça também que é uma outra tipo de coisa um pouco mais usada mas também funciona e aí os acessórios esse óculos esse brinco marabigold e esse anel gente de vidro esse aqui também esses aqui também são da Badulac esse anel é de vidro é uma coisa que só tem na Badulac eu nunca vi em lugar nenhum e tem de várias cores e eu estou apaixonada por esses anéis ah e a bolsa e o sapato são da Cavage que vocês sabem que eu também amo mas uma coisa que eu já ia esquecendo é que o vinil que está em bolsas cintos nesse cinto largo em todos os lugares até em roupas a gente já viu mas muito forte nas bolsas e nos cintos então outra dica de tendência para vocês e a última tendência que eu trouxe no brinco aqui é o nosso amadíssimo neon quem não gosta dá para usar nos acessórios gente quem não ama o neon mas quer ficar na moda quer usar o que está na tendência usa num detalhe e o legal é que está combinando com os cones verde, rosa eu estou combinando com você também é verdade de abacaxi neon usado então agora vamos fazer o look do capitão o meu look de hoje é assim preto total uma jaqueta estampada bem tropical com abacaxi quando ele fala total é total mesmo total preto tênis nos pés aí está com óculos na cara bota uns malangandã aqui ele está cheio dos acessórios hoje e o chapéu é simplesmente porque eu estava sem paciência de arrumar o cabelo meu cabelo está meio grande por sinal comenta aí se você prefere eu de cabelo curto ou de cabelo com prego eu estou naquela fase assim ou vai ou racha não sei acho que eu vou raspar a cabeça minha nossa senhora quer dizer síndrome do aniversário chegando e aí eu sempre me arrependo depois eu sempre falo por que eu cortei o cabelo mas enfim acho que tem que ter um meio termo gostado do look ó amei aí a mochina inseparável a mochina inseparável ajudar o pessoal do São Paulo Fast Make do canal do YouTube nas entrevistas e aí agora Paulo que vai fazer ali com a Monique Eufradique eu sou uma observadora da Monique eu sigo eu sou fiel eu sigo mais uma observadora e aqui na passarela cai bem principalmente eu que eu tenho que adaptar né acabando de sair do backstage bombado da Bob Store gravamos com você gravou com Ellen McGraw né modelo top gravamos com Monique Eufradique Helena Bordom enfim fizemos algumas coisas e já vai seguindo acompanhando lá o canal do São Paulo Fashion Week porque vai ter bastante conteúdo e a gente aparecendo lá amamos participar foi muito legal divertido e aí e aí e aí O que é isso? 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 É por isso que eu pensei no salumeria. E tá acabando a bateria, pode ser. Que a gente não leva você. Vai sim. Vamos. Já comecei gostando porque o prato é bonito. Só o prato sem a comida já é lindo. O restaurante tem esse climinha dentro. Bem... É, eu já falei isso. Linda. Maravilhosa. Tipo Halloween. Pedimos essa entradinha que se chama salumeria que vem com... Como é que é? Presunto, antepasto, torradinhas e burrata. Tá bom? Tá bom. Muito bom. Então vamos comer que eu tô com fome. Gente, pedimos um ravioli pra dividir porque a gente quer experimentar duas massas. Mas a divisão é boa. Obrigada. Eu gostei porque a gente quer experimentar duas massas. Então veio assim nessa frigideira. Achei fofo. E aí a gente vai experimentar agora. Vamos contar pra vocês. Experimenta aí. Vou experimentar. Gente, a gente decidiu dividir as duas massas. Então essa daqui é salsicha com funghi no rigatoni que é essa massa bem grossinha assim. Olha que lindo o prato. Adorei. Tomara que seja tão gostoso quanto o anterior. Vamos ver agora. Como Paulo Heredia não consegue sair de um restaurante sem comer sobremesa? Não é isso. Não é isso. É o que acontece. A gente pegou uma garrafa de vinho e a gente tá cansado. Então a gente fica um pouco pra lá de Bagdad. E aí a gente come... Esse aqui é a torta da nona. Eu acho que é... Ah, tá aqui dentro o biscoito. Tá dentro? Eu acho que o cheiro tá muito bom. Parece que foi feito agora. Parece que saiu do forno. Já chegamos no hotel e assim, nossas considerações. Vamos sentar aqui porque eu acho que merece um... Ai, será que eu devo fazer um xixi antes? Um senta que lá vem história. Aqui ó. Um deita que lá vem história. Então, a expectativa era grande pra ir no Nino Cuti, né? Ele é muito perto daqui do Meliá. É na esquina. E a gente sempre ia e falava que às vezes tinha que fazer reserva. Porque era sempre muito bombado, não sei o quê. Eu acho que é até um dos motivos que parou um pouco de ser bombado. É... Sei lá. Eu, particularmente, tá? É... Minha opinião. A nossa opinião, né? Na verdade a Fran tem algumas opiniões diferentes da minha. É, mas no final dos contos a nossa opinião é bem parecida. É. A minha opinião. Eu acho que um lugar que... Enfim, que ganha prêmio, que preza esse negócio da comida. Da italiana, da família, da casa, do conforto. Eu acho que ele tem que ser acolhedor, assim. E em nenhum momento a gente se sentiu acolhido. Nem na porta, nas meninas da... Vou olhar pra cá, ó. Pra falar a verdade aqui. As meninas da porta, super esnobe. É, o meu primeiro comentário foi esse. Concordo. É, as meninas super esnobe, assim, sabe? E ar superior. Aí queriam empurrar a gente numa mesa na varanda. Aí eu falei assim... É... Eu queria dar uma olhada lá dentro. A sua mesa é aquela ali. Eu falei, não, mas eu não quero sentar na mesa dali de fora. Quero dar uma olhada. Ah! É. E aí, o que mais? Aí o metri, o garçom, trouxe um pedido que não foi o pedido que a gente fez. O metri obrigou a gente a querer aceitar aquele pedido. Quis obrigar, porque Paulo não aceitou, não. Aí eu falei assim, meu amigo, eu não pedi isso. Não, mas é quase parecido. Não, ele falou, esse é melhor. Esse é melhor. Esse é muito melhor. Aí eu falei, não, mas eu quero o que eu pedi. Não importa se é melhor ou pior. E aí, enfim, aí aconteceu isso. Aí tipo, a entrada que a gente pediu foi um salumeria, que é um antepasto, borrata e um presunto. É muito gostoso, mas assim, o prato é pequeno. E o valor também não acho tão dos mais baratos. Acho que a gente pode falar valores, né? Não, assim, eu acho que não valeu o custo-benefício do restaurante. Gente, não valeu. Não valeu. O que eu odiei, que eu nunca na minha vida pediria de novo, é a torta da nona, que ele falou que é o que mais sai de sobremesa. Eu achei as massas e a entrada incríveis, o vinho tava gostoso. E a gente tem uma teoria de nunca pedir o vinho mais caro. É, tinha vinhos de 5 mil e pouco no cardápio. A gente pediu um vinho razoável, num valor razoável, que eu gostei. Pra mim tá ótimo, eu não sou a louca do mais caro melhor. Outra coisa que eu achei muito louco é num restaurante digno de prêmio, de italiano, não ter um queijo parmesão ralado na hora na sua frente. O queijo parmesão parecia ser de mercado. De saquinho. De saquinho do mercado, sabe? Eu quase não quis, porque eu fiquei pensando que era de mercado. É, nada contra, mas enfim. Mas eu, fato, odiei a sobremesa. Isso pode ser até o título do vídeo, odiei a sobremesa. É porque a sobremesa era tipo bolo de caneca feito no micro-ondas, com uma bola de sorvete e um biscoito italiano no meio ali. Não era nada demais, vocês viram aí. Não, não era nada demais não, era horrível. Sério, eu comi duas colheres e achei horrível. Eu dei uma chance ainda comi duas colheres. porções muito pequenas. Enfim, mas assim, atendimento não rolou. Não sei se é porque assim. Primeiro que eu não gosto dessa forma do atendimento deles. Você não sabe para quem você vai se dirigir. É, não é o fulano, não é o João que vai te atender. Então a gente foi atendido por, sei lá, no total o quê? Mais cinco, seis pessoas? Cinco ou seis pessoas. Cinco ou seis pessoas. Então é uma coisa que você não sabe para quem pede. Enfim, não foi isso tudo. Não acho que é isso tudo. Acho que tem muita coisa para melhorar de atendimento. Mesmo assim, se você for daquelas pessoas como eu, que paga para ver, sugiro pedir um vinho com preço razoável e um rigatone. Ah é, no rigatone de salsicha e funghi. E funghi. Esse eu posso falar top. Para a gente terminar elogiando porque faz parte. É. Peça isso, muito bom. Super bem gostosinho, bacana. Isso. A outra massa que era um ravioli também era gostosa. Mas comparando o ravioli com o rigatone, o rigatone ganha disparado. Que molho maravilhoso. E eu acho que a gente estava falando, falando, falando. A gente não falou o nome, né? Isso. O restaurante é Nino Cutina. Você falou no início. Eu falei no começo. É. O Nino Cutina aqui no Itaim Bibi. Enfim. É isso. Aconteceu. É normal. Pode acontecer na vida melhor de família. Se você já foi no Nino Cutina, comenta também. Se você nunca foi e também não quer ir, ok? E se você é daquelas pessoas que, como eu, eu sou assim, podem falar o que quiser. Se eu tiver curiosidade de ir em um lugar, eu vou porque eu quero ter a minha opinião. Então eu acho que vale. E às vezes a gente deu ruim no dia. Às vezes a gente deu ruim na sobremesa. Porque assim, na sobremesa com certeza a gente deu ruim. Que sobremesa ruim. Horrível. Depois dessa um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.